E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson Bairro 45, agora eu estou aqui para fazer mais uma divulgação de canal, hoje estou fazendo um canal aqui a qual eu já fiz algumas divulgações bem no passado já, mas já faz muito tempo né, e eu vou voltar a fazer, e estou fazendo agora o canal do meu amigo Ceia Demento, tá bom? Eu tenho bastante vídeos de detonados aqui galera, e particularmente eu gosto muito do canal dele, ele faz uns detonados, durante a jogatina dele ele faz bastante, como eu digo, bastante brincadeira né, ele vai jogando, vai divertindo, não é aquela jogatina que o cara fica jogando e pronto, não, ele faz bastante comentários assim, criatórios, bastante brincadeira, E eu sempre comento nos vídeos dele, eu até falo que gosto bastante do jeito que ele joga e comenta também durante a sua gameplay, tá bom? Então eu peço para vocês, venham se inscrever aqui no canal do Ceia Demento, tá bom? Ele está com 416 inscritos, merece muito mais, e uma outra coisa, também uma outra particularidade que eu digo, é que mesmo eu não colocando o canal dele na descrição do meu vídeo, já há muito tempo, ele sempre está colocando o meu canal no link da descrição, o link do meu canal na descrição dos vídeos dele, tá bom? Então, ele é um grande amigo aí, mesmo que a gente não tenha muita conversa, mas ele está sempre aí, colocando o link do meu canal aí na descrição dos vídeos dele, tá bom? Então venha se inscrever aí no canal do Ceia Demento, tá bom? Tem bastante vídeo bom aqui dele, vocês vão poder conferir, tá? Bastante de vídeos, Shadow of Colossus, Routing Grant, que é um grande jogo que eu gosto, e outros vídeos, como também que ele está jogando, não sei se ele já terminou o detonado do Ico, né? Então eu peço que vocês venham se inscrever aí no canal do Ceia Demento, tá bom? E o outro canal que eu não posso esquecer, do meu amigo, meu irmão, Jill Rebel, tá bom? Tá sempre aí em companhia comigo aí nos hacks, já trouxe bastante experiência também, bastante dicas de coisas que faltava eu aprender, ainda estou aprendendo, mas ele sempre está aí me dando dicas, me dando suporte, e também está junto comigo aí no trabalho de mod de Resident Evil, tá bom? Então venha se inscrever aí no canal do Diwebio também, tem bastante vídeos aqui, alguns hackers já podem estar fazendo, trabalhando também com chatinho de vinho, e bastante conteúdo aqui, galera. Então venha se inscrever aí no canal do Diwebio também, o meu irmão, tá bom? E também no canal do Ceia Demento, esse canal vai ficar na descrição aqui, e espero que vocês venham no canal deles, se inscrevam aqui, galera. E também no sininho aqui, ó, coloca todos, pra vocês receberem as notificações, tá? Do mesmo jeito que eu sou, e também venham lá no comentário dos vídeos mais próximos, e lembrem lá que você foi através do canal, tá bom? Então até aí, galera, fiquem com um ótimo sábado aí, mais tarde eu vou estar trazendo mais novidades pra vocês, obrigado pela presença no meu canal, obrigado por assistir os meus vídeos, e pelos likes também, tá bom? Então é isso aí, até mais, e valeu, falou! E até mais, e valeu, falou!